Olha, amanhã sábado tem estreia do reality show aqui da RIC Record TV, a grande batalha de receitas. Gente do céu, você não pode perder. São 12 times disputando na cozinha com suas receitas de família. Um formato exclusivo e 100% paranaense. Confira um pouquinho do que está por vir. Vai começar o novo reality da RIC Record TV, que é o primeiro totalmente produzido pelo Grupo RIC. Foram 12 dias intensos de gravações, das 4 da tarde até a madrugada. Enfim, a reta final para estreia. Qual que é a sensação, Thaís? Sensação ótima, maravilhosa, gente. Sabe por quê? Hoje aqui, né, estamos gravando o 12º episódio, que é a grande final. E eu tenho plena certeza de que a história da família paranaense vai estar na RIC Record TV. As receitas caseiras, as conversas que a gente tem na cozinha. Né, essa coisa gostosa, de família mesmo, a gente vai conseguir mostrar tudinho. O público vai se identificar demais, Mariana. E como é que foram esses 12 dias intensos de gravações por aqui? É, intensos demais, porque a nossa intenção era gravar tudinho, né, todos os 12 episódios, porque é uma competição. Então, até para que as equipes não perdessem o PIC, é uma produção gigantesca, gente. Tem muitos profissionais envolvidos. O pessoal que está em casa, às vezes, não imagina, né, porque vê só quem está no vídeo. Pessoal, tem sonoplastia, cinegrafista, equipe de segurança, make, todo o apoio para as famílias também, a parte, né, que vem também dos ingredientes, do mercado. Então, realmente, é uma grande máquina funcionando muito bem para levar o melhor da receita caseira para o nosso público. No comando, ao lado de Thais Beleze, vai estar o comunicador Bruno Previde. Eles apresentam a disputa de 12 famílias. No total, serão cinco etapas. As receitas vão do almoço e sobremesa até café da tarde. Na grande final, o desafio vai ser apresentar uma refeição completa, com entrada, prato principal e sobremesa. Vai dar água na boca. Além dos pratos preparados pelos três integrantes de cada time, o reality traz histórias de família. O novo programa é a cara dos paranaenses. O que o pessoal vai encontrar nesse reality? Bom, vai encontrar primeiro muito sabor, né, que é a primeira coisa. Sabor e receitas de família, né, um resgate das receitas de família, né. E outra é um material totalmente regional, né, a gente está tendo com um produto agora regional, que acho que é o mais importante a gente ressaltar, né, que é uma produção totalmente paranaense e outra, criada dentro de casa, né, que é muito comum nos reality, né, se terem esse formato, né, licenciado, comprado de outras empresas. O nosso foi totalmente desenvolvido dentro de casa. As famílias paranaenses vão gostar, então? Vão gostar. Tem muita, é muita família, é muita, é, posso dizer, é, na verdade, a gente conseguiu reunir receitas e famílias paranaenses, né. Os grandes vencedores vão ganhar eletrodomésticos da Britânia, um ano inteiro de produtos AL, quatro mil reais em vouchers de compras no mercado verde mais, um colchão de casal Gazin, uma cesta de produtos Alegra Foods, um fim de semana para relaxar no resort Capivari e um curso tecnológico de gastronomia do Senac. Para acompanhar a disputa de estreia, é só ligar na RIC Record TV neste sábado, meio-dia e 45 em Curitiba e região e 13 horas em Londrina, Maringá e oeste do estado. O programa é multiplataforma, dá para acompanhar também pelo YouTube, pelas redes sociais da RIC e nas rádios RIC FM e IGAPÓ FM. Gente do céu, imperdível, viu? Amanhã, dia 11, né, às 12h45, 15h para 1h da tarde, meio-dia e 45h em Curitiba e região, e 13 horas a partir da 1h da tarde em Londrina, Maringá e oeste do nosso estado. A grande batalha de receitas também vai ter transmissão simultânea pelo RIC Mais, o nosso portal www.ricmais.com.br para você que não conseguir assistir pela TV. Não perca!